No programa de hoje, um catarinense raiz. Tudo isso sem ganhar nada. O cara é bioquímico, foi líder municipal em Floripa, presidente estadual em Santa Catarina e agora presidente nacional reeleito. Mas eu me pergunto, essa procuradoria então iria atuar em cima dos próprios membros do governo quando eles erram ou quando eles cometem uma desinformação? Ou vai ser usado apenas para silenciar a oposição pelo crime de opinião? O homem do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Tudo bem? Presidente do Partido Novo. E aí esse negócio dessas que a gente está discutindo agora, esse PL aí da censura. Os caras querem dominar tudo, hein? Emílio, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E assina embaixo tudo o que a Bárbara falou e que foi comentado aqui. E, gente, eu reforço. Esse PL é a maior ameaça à liberdade de expressão desde o regime militar. E não há nada, absolutamente nada mais importante do que derrubar isso agora. Então a gente tem feito muitas movimentações ao longo desse feriado, desde a semana passada. O pessoal foi para a rua, se manifestou, tem pessoal no aeroporto em Brasília esperando os parlamentares chegar. Nós precisamos derrubar e enterrar isso hoje. Não tem clima para avançar com esse tipo de pauta autoritária no Brasil. Eduardo, o legal que você veio aqui, sabe que eu sou muito amigo do Leonardo Siqueira, nosso homem na Alespe. E eu queria perguntar o que aconteceu com o Novo. Porque se a gente olhar o Novo, ele não só não conseguiu manter os quadros que tinha, como reduziu. E um partido que, em tese, deveria estar em expansão, está em retração, com vários problemas, né? Teve o Sabará, que acabou saindo. Teve vários problemas, assim. O que acontece com o partido, assim? Ficou numa questão, ele é liberal nos costumes e na economia? Ou ele é conservador? Se ele é conservador... Sapatênis. Ficou um negócio... Sapatênis. Em cima do Moro. Puta sapatênis. Ficou um negócio estranho. E aí... Culpa do Chapornhãozinho e meia soquete. Por exemplo, em relação aos costumes, eu queria que você desse a posição. O que o Novo pensa de diferença de outros partidos, por exemplo? Vamos lá. O Novo é um partido de direita, liberal e com regras de governança, de compliance, integridade, de controles internos, que obrigam que as condutas dos nossos mandatos sejam pautadas pela ética pelas boas práticas de gestão. É isso. O que nós nos propomos a ser? Uma grande aliança de liberais, conservadores, libertários e outras correntes políticas da centro-direita à direita e que queiram fazer política honesta, republicana, do bem, do jeito certo. É isso. Mas e quando a demanda é populista? Pra que lado que vai? Então, mas aí o que acontece? Diminui o partido, né? Não é melhor? Mas não necessariamente, nós, assim, nós temos que ter coragem de defender aquilo que é certo. Por exemplo, um PL que o Novo apanhou muito aí durante a votação foi o PL da enfermagem. Porque nós defendimos que isso no fim das contas ia gerar desemprego e foi o que aconteceu. Teve várias demissões e tudo mais. Nós entendemos que a valorização do profissional precisa vir por outras formas. Mas, em contrapartido, o Novo é o partido que mais brigou contra os privilégios dos próprios políticos. Isso também demonstra pra sociedade, poxa, esses caras me representam. Agora, pegando um pouquinho do que o Sam me falou a respeito de... Ah, o Novo teve dificuldades nessa eleição? Teve. Acho que, como todos os partidos, ali a gente sofreu um pouco da polarização, né? Não conseguimos manter a nossa bancada. Era uma eleição muito difícil, né? O volume de recursos públicos e a polarização como um todo dificultou muito o nosso modelo de campanha. Mas, em contrapartida, nós reelegemos muito bem o governador de Minas Gerais, o Romeu Zé Mertura. Sim, é verdade. Então, mantivemos a nossa principal liderança à frente do segundo maior Estado e com uma ótima aprovação. Mas você não acha que isso foi culpa do Amoedo, que a turma descredibilizou a partir do momento que ele subiu lá na... Sindicato. Com o sindicato. O Amoedo subiu com o símbolo. A turma não falou assim, eu não vou votar. Porque o que tava virando no Partido Novo era, ah, laranja é quase vermelho. Você acha que isso daí não foi um dos principais fatores que a turma não quis muito votar no Novo na última eleição? É assim, eu divido em duas partes, né? Tem o João Amoedo, que foi o cara, nosso herói, nosso grande líder lá atrás, que fundou o Partido foi corajoso sozinho, começou esse movimento todo sozinho, foi angariando pessoas, definiu muito bem quais eram os valores que o Partido defendia e foi juntando muita gente em torno dessa ideia. E se perdeu no personagem. De um tempo pra cá, ele começou a adotar algumas posturas e posicionamentos que nós entendemos enquanto Partido, que era diferente. Isso culminou na declaração de voto dele no Lula, que aí ia contar tudo, que o Novo sempre defendeu. Se perdeu no personagem. Aí não tinha mais nem clima pra continuar no Partido, né? Então, mas você acha que esse daí foi um dos fatores que perdeu ou não? Porque, como eu falei, a galera, depois que viu isso daí, essa pataquada aí do Amoedo, falou assim, pô, é um laranja quase vermelho. Você acha que isso daí foi um dos fatores? Eu acho que um pouco sim, porque confundiu um pouco o eleitor, especialmente do nosso espectro político, mas também tem a responsabilidade do partido de conseguir ser maior, né? Do que as suas próprias lideranças, a marca conseguir, a instituição conseguir ser maior. Talvez a gente tenha falhado um pouco nisso. Mas acho que continuamos nesse trabalho, nesse projeto, tem muita gente nova vindo, né? E eu tenho certeza que a gente vai voltar a crescer aí nos próximos meses. Já estamos com saldo positivo de filiações, estávamos perdendo filiados, agora voltamos a crescer e já nas eleições de 2024 vocês vão ver um crescimento bastante considerável do partido. Você acha que a imagem do Novo como um partido muito elitista tem que ser mais trabalhado? Não, o Novo é só de rico, o pessoal que anda de patinete, você acha que isso tem que ser... Voltar pra base, né? Exatamente. É uma baldeação. Eu acho que um pouco sim, talvez tenha sido falha nossa de comunicação lá atrás. Nós já fizemos algumas medidas, inclusive, não só pro partido ser mais democrático, no sentido de não concentrar tanto poder no diretório nacional, como é hoje. O diretor nacional tem muito poder. Inclusive, a nova gestão, da qual fomos reeleitos agora, propõe que seja um partido mais democrático, que dê mais liberdade e poder para as bases decidirem suas estratégias. E, do ponto de vista de acesso a mais pessoas, inclusive, ainda no ano passado, talvez nem todo mundo sabia, o Novo exige a contribuição de cada afiliado, porque nós não usávamos um fundo partidário. Então, tínhamos esse projeto de ser um partido financiado apenas por doações privadas. Mas nós abrimos a possibilidade de quem não declara imposto de renda, de quem é isento de imposto de renda, se filia ao Novo e não precisa pagar nada. Então, a gente abre um espaço, principalmente para os jovens, que tinham muita vontade de participar, mas não tinham condição de pagar. E agora podem fazer parte do partido. Mas fundo partidário, você toma de braçada, porque todos os outros partidos têm esse dinheiro. E, no final das contas, depois o cara vai lá e pega a grana. A gente sempre vê o político falando que não vai usar o dinheiro e, no final, dá para ir para essa briga sem essa grana? Nós tentamos. Nós tentamos durante 11 anos e nós fizemos uma reforma recente no partido que permite usar os rendimentos do fundo partidário que nós temos hoje. Nós acumulamos, desde 2018, 2019, quando foi a nossa primeira legislatura na Câmara Federal, hoje mais de 106 milhões de reais. Então, só com os rendimentos disso, dá em torno de um milhão por mês. E mais o faturamento privado, que é um pouco mais de 350 mil reais por mês, hoje esse é o nosso faturamento, que é o faturamento de um partido médio no Brasil. Então, apesar de termos uma bancada reduzida, em termos de estrutura financeira, permite agora que o Novo consiga crescer. E lá em 2011, quando o partido foi fundado, com essas premissas de não usar dinheiro no público, vamos lá. O fundo partidário, naquela época, era uma fração do que é hoje. Não existia o fundo eleitoral. Era possível ter as doações privadas e não tinha limite de doação de pessoa física. Hoje, tem limite de doação de pessoa física. O fundo eleitoral é 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Exatamente. Porém, é muito dinheiro. O Léo Siqueira, da sua menina. Mas eu tenho minhas fontes. Já falou a segunda vez. Eu tenho minhas fontes. Eu tenho minhas fontes no 30. O 30 é o partido novo. Eu tenho minhas fontes. Os caras não gostam, porque eles falam, pô, esse negócio de que não tem dinheiro, não tem fundo. Eu fico aqui no meu gabinete. Eu preciso ter uma equipe que trabalhe comigo, meus técnicos. Eles não têm técnico. Eles não têm equipe. Eles não conseguem fazer nada. Na campanha? Não, eles não têm dinheiro. Você vai entrar na guerra de streaming. Você precisa mudar isso aí. Exatamente. Ele falou que vai. Você precisa mudar isso. Você não tem pra todo mundo. Não, o cara vai lá, você é deputado. Aí o partido novo fala, não vamos usar dinheiro. Aí o cara não tem funcionário. Aí o outro lá tem 30 no gabinete. O petista do lado tem 70... Olha a carreta furacão. Tem a carreta furacão do PT e ele fica sozinho lá. Oi, tô economizando. Não, não, não. Quando ele é eleito. Escreve a mão o projeto. O PT ganhou eleição, pô. Carreta furacão. Se puder concluir, Samir, ali a gente... Nesse momento nós enfrentamos um dilema entre morrer abraçado com a nossa convicção ou a responsabilidade de garantir que o Brasil vai ter um partido de direita liberal. Nós abraçamos isso. Mas eu queria perguntar sobre os princípios do novo, que algumas coisas nunca foram claras para mim, até eu vejo que tinha uma discussão, depois o partido se voltou mais para o conservadorismo. Por exemplo, qual que é a posição do novo, se é que tem, em relação à legalização das drogas e a cobrar imposto de igrejas, por exemplo? Qual que é a posição do partido sobre isso? Desde a fundação do partido essas posições ficaram em aberto. Mas eu posso falar majoritariamente que a imensa maioria do partido é contra a legalização das drogas, é contra a descriminalização do aborto, que são em tese pautas mais conservadoras. Mas como eu disse, o que o novo pretende ser é justamente uma aliança da centro-direita à direita. Porque aí nós temos densidade eleitoral. Nós conseguimos eleger mais pessoas que seguem princípios mestres e podem ter algumas diferenças entre si e é natural, porque se você for defender um partido que defenda exatamente tudo o que você defende, vai ter um partido só para você. Nós vamos precisar de 200 milhões de partidos. Então é necessário que haja uma certa tolerância entre os membros do partido para entender que, olha, nós concordamos muito mais do que discordamos. E tem um espaço gigantesco para isso no Brasil. E é isso que nós nos propusemos a fazer. E vamos propor também uma reforma estatutária que permita que essas correntes internas, uma mais liberal, uma mais libertária, uma mais conservadora, possa ser institucionalizada. Você pode fazer parte do novo e pertencer a uma corrente também que você sinta mais próxima à sua tribo. E a relação da igreja, de benefícios fiscais, como que vocês veem isso? Porque ele não tinha nenhum viés religioso, mas os conservadores têm. Até nos posicionamos em algum momento lá atrás o contrário, mas hoje particularmente defendo que isso é uma questão de foro íntimo, porque se trata de questões religiosas. Então é uma situação que fica um pouco mais na margem, que, de novo, eu defendo que nós temos que ter um pouco mais de flexibilidade para poder ter mais gente dentro do partido defendendo as coisas grandes e relevantes, grandes reformas, que só conseguiriam defender dentro do novo. Ô, presidente... É só fazer um break, sim, só para a rede. E o Google arregou, viu? O Google arregou. Já tirou. Lógico. É. Dino 1 a 0. 1 a 0 pro... 1 a 0 de longe. 1 a 0 de longe. 1 a 0 de longe. Dino está mandando. Fazer o break rapidinho, o break rapidinho aqui para a rede de rádio. E a gente continua aqui conversando com o nosso querido Eduardo Ribeiro. Vai lá, Reginaldo. Presidente, o senhor disse que a gente sempre vai ser uma aliança e tal. Então, de repente, surgiu o Partido Novo, uma nova visão e tal. Quando que vocês vão? Qual a estratégia para deixar de ser uma aliança? Para vocês começarem a ter as alianças, grandes nomes, maior número de pessoas eleito, número de filiados, o que se fazer para parar de ser aliança e ter as alianças? Não, perfeito. Primeiro, eu acho que deixar muito claro que nós estamos dispostos a ter essa tolerância em algumas diferenças entre os membros do próprio partido. Porque aí nós conseguimos ser grande. Esse é o primeiro passo. O segundo, de novo, a mudança de filosofia que nós já estamos adotando, que é de receber pessoas de outros partidos. O Novo não fazia isso. Tinha uma certa resistência. Poxa, não é novo. E não, agora nós estamos trazendo gente boa. Tem mapeado cerca de 350 parlamentares de outros partidos que já estão vindo para o Novo. Talvez o Eduardo Girão seja o ícone, o mais recente que nós trouxemos, senador pelo Ceará. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro é continuar sendo esse ambiente confortável, construir uma instituição com compliance, com seriedade, que não passa pano para bandido. E que é muito rigoroso com suas regras internas, para ser um ambiente confortável para as pessoas de fora da política virem participar. Porque tem muita gente boa fora da política que tem medo de participar, que não quer entrar em partido político, porque corrupção é aquela coisa toda. Então, é o nosso trabalho mostrar que o Novo é um partido sério e trazer essas pessoas para dentro. E aí sim nós vamos ganhando densidade eleitoral, aumentando os diretórios e aumentando o número de eleitos. E qual a avaliação hoje do senhor Alip com o governo atual? Porque o ex-antigo presidente votou no presidente atual. E qual a avaliação do Novo em relação ao governo federal na questão econômica e tudo mais? Péssimo. O governo é péssimo. Repito, tenho falado muito por isso. Porra, esse governo é ruim, hein? Péssimo. Acho que colocar a moeda ali ia ser melhor. O Eduardo, nem se a gente tivesse que escolher uma coisa pior, não vinha. Ia ser fácil. Puta vida, hein? Esse é padrão de cinema. Nossa, que roteiro. Talvez uma mensagem para os mais jovens, que talvez pelas narrativas e tenham se deixado levar, que votaram pela primeira vez e votaram no Lula. É importante reforçar, gente. Não há político no Brasil mais autoritário que Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vendeu-se essa ideia de que ele seria o grande salvador da democracia e quais foram as primeiras medidas? Viajar para fora e se alinhar com as duas nações mais autoritárias do mundo hoje, que é a China e a Rússia. Fica defendendo a tese fascista, porque gostam de chamar os outros de fascistas, mas defendem a tese de que os movimentos sociais devem ir na casa dos políticos fazer pressão. Veja que coisa mais louca, né? Sei lá, intimidar a família, o filho, a esposa, o marido do parlamentar. Além de agora, né? Tentar governar por decreto. Decreto são quatro meses de governo. O governo não mandou nenhuma proposta ainda, fazendo tudo por decreto. O marco de saneamento tentou desfigurar por decreto, mas aprovado em congresso nas duas casas. Nós, inclusive, entramos no STF para tentar derrubar. E agora a cereja do bolo, né? Abraçar esse PL da censura para tentar regulamentar as mídias e acabar com as vozes dissonantes. É um absurdo. Isso aqui é a síntese do autoritarismo. É, mas vocês também estão meio... Está meio fechado o congresso, né? Os caras... Está meio fechado ali o congresso, não está? Em que sentido? Ah, porque, pô, essa movimentação... Há uma movimentação ali. Agora, nesse momento... Não, não, eu digo ali que há uma movimentação. A formação. 4-4-2. O tabuleiro. Isso, o tabuleiro ali do negócio. Está meio que... Vocês estão meio que... Mas mostra mais a dificuldade do próprio governo de conseguir montar uma base. Não está conseguindo. Então, mas a gente não vê... A gente não vê aquele congresso... Atuante. Exatamente. Está um congresso... O medo. Está esse congresso meio bárbara. Eu já te atualizei. Vocês estão meio tudo meio com... Eu acho que... A toba. Primeiro, acho que... A tobinha ali está lá. A toba está apertada ali. Pelo que eu tenho visto. Não sei... Não sei como é que é que eu não estou lá. Mas eu... O governo não mandou nenhuma proposta ainda. Na verdade, o primeiro teste de fogo... E essa proposta do PL nem é do governo. Essa é do ano passado. A gente já derrubou a urgência lá no ano passado. E eles voltaram e adotaram esse projeto. Colocando de novo ali o ministro, o CK-Secom, o ministro da Justiça, tudo em cima. E essa está sendo a grande prova de fogo. E estão perdendo. Acabei de ver agora o PSDB Cidadania declarando voto contrário também. No domingo foi o Republicanos. Então, nós conseguimos vencer o debate. E, de novo, repito. Não existe nada mais importante nesse momento do que a gente derrubar esse PL. E nós estamos vencendo esse debate. Nem sei se o Lira vai pautar hoje. Talvez seja a grande primeira derrota do governo Lula. Então, você vê, né? No Paraguai, a Partido Colorado ganhou, né? O Santiago levou. Continuou. Então, ele continuou lá. E o Paraguai, cara... O Paraguai é pobre pra caramba. Mas eles melhoraram muito. É um belo país. Eles melhoraram muito a economia do Paraguai, né? Você acha que aqui no Brasil a gente vai ser sempre aí esse bolivariano? Aqui fica no quase. Quase. Os bolivarianos estão aqui cada vez mais tomando conta. Será que nós vamos pros bolivarianos ou nós vamos pro Partido Colorado? Não, não, não. Eu entendo perfeitamente que o brasileiro, de forma geral, é liberal, conservador. Ele entende que o Estado, ele mais atrapalha do que ajuda e ele quer prosperar de vida. Nós precisamos encontrar bons políticos, bons candidatos pra conseguir passar esse discurso, eleger bons parlamentares e eleger bons governantes. E eu pego o exemplo do nosso governador. A gente pegou a terra arrasada lá em Minas Gerais. Todo mundo aqui acompanhou. Minas era um Estado completamente falido. E foi lá o Zema com toda a humildade do mundo. E aqui, eu queria reforçar essa ideia de que o governador, o meu Zema, ele tem a virtude que talvez seja a mais escassa no mundo político, que é a humildade. Ele é genuinamente humilde. Além de competente, ele é muito humilde. O que ele fez? Trouxe uma equipe muito boa pra gerenciar o Estado, que tinham convicções fortes. E a gente saiu de um Estado completamente falido, pra segunda, maior superávit da sua história em quatro anos. Maior participação do PIB no Brasil, caminhando pra passar o Rio de Janeiro e se tornar a segunda economia do Brasil. Então, é possível. É só fazer a cartilha direitinho, trazer pessoas boas. Você tem que fazer um gabinete bom. Que é o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro com o Gabinete. O Bolsonaro com o Gabinete. O Tereza Cristina. O Bolsonaro ia lá, o Bolsonaro ficava... Como é que ele fala? Posto Ipiranga. Isso, sim. Pô, ele fez um gabinete bom, técnico, os caras tudo bom. A gente conheceu. Tarcísio. É, e os caras que já eram também do governo. Pô, montaram uma equipe boa, o negócio... Pegou pandemia, mas o negócio... Tava meio que... Não tava bem, mas também... Meio na igreja. Podia estar pior. Agora, se você pergunta pra qualquer pessoa, qual é o gabinete... Do Luizinho? Top. Do Luizinho. Quem é o top? Fala quem é o gabinete do Luiz Inácio. Você não sabe? O melhor é o Haddad Xampu. É, o Haddad Xampu. O crack do... O crack é o pior time. Que não é mais o pior time. O Haddad, que é o crack do... Do Ibs. Agora, o senhor falou dessa questão de... Falou do Zema, humildade e tudo mais. Mas, numa eventual aliança, seja lá com quem for, qual que é a relação do novo em ser, de repente, em 2026, vice de algum outro nome? O Haddad tá querendo fazer chapa. Bolsa Zema. Bolsa o Bolsa Zema aí. Bola Zema. Zema a Bolsa. Vamos trabalhar pra construir uma aliança. Acho que o momento pede isso. O tempo de lançar candidatos pra apresentar o partido, acho que passou. Hoje nós temos certa relevância. Temos ativos eleitorais muito importantes que podem contribuir eleitoralmente e politicamente pra um futuro governo. Não só, lógico, o Zema hoje é considerado como presidenciável e ele, assim, por tudo que fez e tem feito um ótimo trabalho. Ele tá concentrado em Minas Gerais, isso é muito importante também. Ele quer se dedicar pra entregar, deixar um legado importante pro seu estado. Tem o Tarcísio, que tá fazendo uma ótima administração aqui. Tem o Moro também, que conseguiu, voltou agora pro Paraná, conseguiu se eleger numa eleição difícil. Ele conseguiu se eleger senador. Tem o Eduardo Leite também, que fez reformas importantes. Então, tem liderança que, inclusive, já disse. O Leite é o PSDB, não é? É Tucaninho. Já falou que estará conosco lá em 2016. Colou do cavalo, bacana. É importante... PSDB também acabou, hein? Você tem cara de Tucano. Importante. Debaixo do Blazer. Debaixo do Blazer. Respeito muito o PSDB, mas eu não sou Tucano. O Novo foi o meu primeiro partido e vai ser o meu único partido. Foi quando você entrou na polícia? Entrei com o Novo, foi o primeiro partido em 2015, quando saiu o registro. Ajudei a coletar assinaturas lá atrás, desde 2003. E não quero... Mas deixa eu falar... Pô, dá licença, eu tô conversando aqui. Eu converso... Você fica fazendo vinheta. Jogou ele o primeiro partido. Não joguei, falei que tem cara e perguntei. Tem cara de Tucano. Não tem cara de Tucano. Mas tem mesmo. É aí que eu quero saber. É importante. E você se decepcionou com a... Porque muita gente se decepcionou com o Novo, né? Você se decepcionou com a política. O Novo Antigo. Você acha que a política tem que ser... Que é aquilo que você falou. Tem que ser... Na política a gente tem que ser menos... Ter menos ideologia e ser mais pragmático. Exato. Eu costumo dizer que eu não abandonei os meus ideais, mas o meu idealismo eu já deixei de lado. Eu acho que nós precisamos de um certo grau de pragmatismo para conseguir dar um passo à frente. Não vamos abandonar os nossos valores. A ideia de usar rendimentos do fundo partidário, de eventualmente discutir o uso do fundo eleitoral. É para adotar um pouco desse pragmatismo para a gente eleger pessoas. Porque senão você não vem. Nós não vamos continuar sendo contra. Mas a forma como o sistema se organizou para tentar inviabilizar o nosso modelo, a gente, de novo, tinha duas opções. Então, me decepcionam todo dia. Me decepcionam todo dia. Mas eu preciso acordar com a responsabilidade de, de novo, dizer que o brasileiro... Existe uma massa gigantesca no Brasil esperando que um partido como o Novo se torne viável. E esse é o trabalho que nós vamos fazer de novo. E você citou vários políticos. E agora, desculpa tirar o talquinho da sacola, que é assim que às vezes a política funciona, né? Mais pelo Partido Novo. O Bolsonaro é uma carta fora do baralho, do cenário político. Como é que você avalia o Bolsonaro e uma possível aliança se ele estiver também na disputa? Eu acho que ele teve a oportunidade dele. Não sou nem eu que estou falando isso. Vários dirigentes partidários e lideranças dizem que, ok, o tempo do Bolsonaro passou, precisamos abrir espaço para novas lideranças. Porque não dá para fazer o que o Lula fez com a esquerda, que não deixa ninguém se criar e fica aí 20 e 30 anos. Nós precisamos fomentar novas lideranças. Precisamos de plano A, plano B, plano C, plano D. Porque senão você fica dependendo apenas de um. E eu acho isso muito ruim. Então, defendo também que seja outro grupo ali, outras lideranças. Mas isso que é ruim no Brasil também, porque partido acaba virando nome, né? Que nem a gente citou aqui, a gente cita Zema, cita Tarcísio, cita o Lau Gaúcho. O Leite. O Leite. O nome faz o partido, não o Inverso. Isso é que é o negócio aqui, né? Mas eu acho que daí, de novo, é uma responsabilidade dos partidos de conseguirem construir as suas marcas. E o Novo faz isso construindo com suas regras internas. Mas, de fato, existe um grau de personalismo que é maior do que a instituição. A instituição tem um teto, depois é o nome da pessoa. E dependência também. Vocês dependem do candidato. É claro, porque ele tem o capital político dele. Não é essa do nome político, né? Mas só, aqui nessa região, só o Samidana votou no 30. Só, né? A ninguém. Escondido. Mas na próxima. Depois, no segundo turno, acho que embalagem... Foi de moletom. Ele fez 30. Sem querer caiu o celular em cima do outro, né? Ele foi de moletom. Foi de moletom. Mas no segundo turno... Mas no ano decepcionado. Aí não sabemos, né? No segundo turno. Ele tá decepcionado. Ele tá brigando sozinho, conseguindo entrar com ações pra impedir nomeações sindicalistas pros... Olha o sorrisão. Aqui na Aleluia. Ele eu fiquei feliz. Deixa eu perguntar... O Van Ratter é maravilhoso. Deixa eu perguntar... Muito bom. Ele é... Quem é? Ele veio aqui. O Van Ratter veio. Não. O Siqueira. O Léo Siqueira. O Van Ratter também é novo. Sim. O Van Ratter é novo. Sim. Muito bom. O Léo tá fazendo negócio de PL das fake news. Depois vamos lá. Então faça já o que que é. Qual que é? Do que? Não, ele tá batalhando pra não ser aprovado. Três vezes. Ah, sim. Mas é melhor. Desculpa. Temos o Marcel Van Ratter, que tem o poder da oratória, da retórica. Ele é bom, né? Ele alcança milhões de pessoas todos os dias. Um cara com convicções muito fortes. É bom. Tem o Gilson Marques, que atua hoje. É vice-líder da minoria. Atua na CCJ. Praticamente a CCJ hoje é barrar projeto ruim. E ele tá lá, né? Atuando. Às vezes não aparece muito, mas ele atua dentro dos parâmetros regimentais. Temos a Adriana Aventura, nossa deputada federal, por Sambal, também com poder de articulação muito grande dentro do Congresso. Senador Girão no Senado, brigando às vezes sozinho. O Girão fica sozinho. Fica lá. Fica lá. Fica lá de dor. Ele ficava girando. O Girão, quando a gente... O Girão foi o único que defendeu a Jovem Pan. Foi mesmo. Ficava ele o celular. Sem bateria ainda. Eu falei, coitado do Girão. Girão tava lá. Ó, porra, o Girão falando. Eu falei, puta, Girão, não vai ter jeito. E é uma pessoa sensacional. O cara, um coração gigantesco. Ele nunca veio aqui, né? Já foi o Skype. Já veio. Foi por Skype. Skype. Vamos ver se a gente traz o Girão aqui, ó. O Giromba, não. O Giromba. O Giromba tá fora da política. O Giromba tá na reforma tributária. O Giromba é muito grande. Deixa eu perguntar uma coisa. O irmão Eduardo Giromba. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Eduardo. Que é o seguinte, a gente vai ter a eleição pra prefeito agora. Logo mais. É um ano que vem. Já, já, já. Ano que vem. Ano que vem. Você acha que vai ser fundamental pra gente poder entender? Ou você acha que a eleição não será tão polarizada, a eleição municipal? O histórico mostra que não é polarizada, né? O histórico mostra que, enfim, o contexto local acaba superando a polarização nacional. Lá em 2020, de 2019, né? Quando o Novo definiu a estratégia pras eleições de 2020, eu acho que a gente cometeu um erro brutal, que foi não querer crescer. Nós vínhamos de uma boa eleição, elegemos oito deputados federais, Romeu Zema. Tínhamos ali a oportunidade de crescer pra duzentos, trezentos, quatrocentos municípios com uma certa tranquilidade. E eu, eu lembro na época que eu era o presidente estadual em Santa Catarina e tínhamos lá no mínimo quinze cidades, quinze municípios com chapa quase pronta, candidatos a prefeitos, pessoas muito boas. De novo, naquela vibe de trazer gente de fora pra dentro da política. Mas, infelizmente, por uma estratégia errada, no meu ponto de vista do diretor nacional, nós optamos por ir apenas nas maiores cidades. Na época, era cidades acima de trezentos mil habitantes. Tem três cidades acima de trezentos mil habitantes em Santa Catarina. Então, isso acabou dificultando muito o crescimento do partido. E esse erro nós vamos consertar agora. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, se você me permitir, hoje nós estamos abrindo as inscrições pra Jornada 2024. Jornada 2024, que é o chamamento pra candidatos pras eleições de 2024 em qualquer cidade do país. Então, quem quiser, acesse lá, jornada2024.novo.org.br e se inscreva e vem fazer parte do Novo Conosso. Ainda tem o... Mas já tem nome em São Paulo? Quem é do Novo, Abração? Porque a gente tem lá o Boulos... O Boulos está com 40% em São Paulo. Não se fala outra coisa. O Boulos... Não se fala outra coisa. O Boulos é a capivara. Muito armazinha, né? Ela é muito fofa. Ela é fofinha. Dessa nossa diretriz de dar mais liberdade pra ponta, quem vai decidir é o Diretório Municipal de São Paulo. Eles vão escolher o seu candidato. Mas nós temos grandes lideranças aqui, além do Vinícius Poit, tem a Adriana Aventura, temos o Christian Lobauer também, que foi candidato a vice, o cara do Aga, aqui de São Paulo, que conhece tudo a cidade. São da FGV, né? A Adriana, o Christian? Isso. Então, tem gente muito boa aqui que certamente representaria muito bem o Novo numa eleição municipal. Mas, de novo, é uma decisão do Diretório Municipal aqui junto com o Diretório Municipal. Você que manda, presidente. Você que manda. No Novo não tem o que ela vai colocar. Dá uma pista. Você que aprovou o Sabara. Você que aprovou. Vai ser o Nunes. O Nunes vai ter... Nunes. Nunes, o Nunes vai ter uns 12. O cara do Nunes é 17. 12 a 15. 12 a 15 com margem de 3 errados. Vai ficar entre Boulos e Salles. E alguém. Salles. Salles ou do Bolsonaro não vai, né? Tudo não vai. O Salles... O Salles... Já não vai. Tem 90, mas... O Salles precisa da chancela do... Bolsonaro? Do presida. Tarcísio. O presidente do... O Valdemar. O Valdemar. E o Valdemar só faz o negócio... O WC. Não tem teologia do Valdemar. Mas ele já está se anunciando. Não está o Salles como candidato. Valdemar, ideologia zero. Ele é Caçabão. Esses caras que são... É onde o vento sopra e lá para brincar. É nuvem. O Caçab. Você pegar a última eleição. O que é que você estava falando? A última... Você viu o que ele fez de prefeito? O que ele trabalhou no... Ele é bom. O Caçabão é só no... Espeito doente. Esses caras são danados, né? Espeito doente. São danados, né? Conhece bem o esquema, né? Nossa, porra. É. Mas, porra, muito legal você ter vindo aqui, viu, Eduardo? Então, é o seguinte. Você... Esse chamamento que você falou está no site. Está no site. Jornada2024.novo.org.br Para qualquer um que queira ser candidato pelo Novo nas eleições de 2024. Não importa a cidade. Qualquer pessoa. Vou no Alba. Qualquer pessoa. Como qualquer... Qualquer pessoa. Quem tem que ter o currículo. Vai ser vereador de Santos. É igual o Sabará lá, né? O que nós queremos é que a pessoa compartilhe dos valores do Novo. O governador fala muito isso. O nosso governador Romeu Zé. O poxa, não precisa ser um engenheiro da NASA. É um cara que consegue entender o que nós defendemos. Vai nos representar bem. Independente. É isso que nós procuramos. Para ter, justamente, mais densidade eleitoral. Mais capilaridade. E já também, lógico, levar um novo para o seu município. Fazer a diferença lá. Mas também preparar o partido para as eleições de 2026. Nós temos o ministro. O Sam pode ser o garoto propaganda. Já está no site. Já tem colete. Está se inscrevendo. Eu não tenho o perfil. Eu não tenho o perfil. Não tem o perfil. Coletinho laranja. Todo mundo fala isso. Você é 30. Falta humildade. Te falta humildade do Sema. Eu não tenho o perfil. Mas eu gostava mais das ideias do Novo. O nosso Palminho Guedes. E a prática me deixou decepcionado com vários percalços. Muda isso, Samy. Direita limpinha. Você poderia ser um candidato. Aí, Samy. Tem o menor aconteceu. Eu não mando nem na minha casa. Eu moro só no Zinho. Meu filho de sete anos não me respeita. Ele faz votação. O voto dele vale dois. Pronto. Então, você entendeu. Se você se interessa por política, está aqui o presidente nacional, Eduardo Ribeiro, do Partido Novo, fazendo esse chamamento para você. Você pode entrar no site agora. Vai preencher alguma coisa lá. Se você tem interesse aí de melhorar o Brasil. Mas vai com vontade, né? Com pensamento bonito. Não vai que nem o fuzil. Não vai com uma vontade. Não vai que nem a pauta do fuzil. Eduardo, obrigado pela sua presença. Muito prazer te conhecer. Estamos abertos aí. Vamos trazer o... Quem que é? O Girão. Trazer o Girão pessoalmente. Girão de notícia. O Léo Siqueira. Ah, esse aí está querendo e não sabe o povo. O Léo Siqueira é alérgico. Alérgico. Alespe. Está querendo e não sabe de que jeito. Alespe. Alespe. Alespe não precisa bater. Mas eu... Eu passo todo dia na Alespe. Ele é o único deputado que não com rola. É o Grêmio que trabalha. E como que vai fazer velório de famoso? Ah, é. Alespe é só velório que tem velório. Velório de famoso. Alespe, ela só trabalha quando tem velório. Grêmio de faculdade. Comendador. É, você passa lá, está tudo... A gente vai te dar uma comenda, Emílio. Comenda do Emílio. Uma comenda. Serve também para dar comenda. Tem comenda também. Comenda. Comenda. Comenda de velório. Cidadão do ano. De falar, viu? Então é o seguinte. O Instagram é E-R-F-Ribeiro. E-F-F-E-R-F-Ribeiro. Está aí para você seguir nas redes sociais o presidente nacional e o Twitter, arroba Eduardo Rodrigo. Obrigado, viu, presidente. Boa sorte para você. Vamos torcer pelo Brasil. Muito obrigado. Obrigado. De novo, parabéns para a Jovem Pan pela coragem também de defender o lado certo da história. Parabéns mesmo. Tenho muito orgulho de vocês aqui, do trabalho que vocês estão fazendo. E de novo, sempre à disposição.